Se tu quer tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Se tu quer tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Vai, toma, cabeçada dentro, toma Cabeçada fora, toma, linguada na shota Toma, fuma de piro Ou a chapada de whisky Ou a chifada de ojo Ou a chifada de piro Ou a chifada de piro Tá no piro Tá no piro, tá no piro Tá no piro, tá no piro Toc, toc, toc Toc, toc Só que siga malvada Adora a louca De nada Porque gente gosta De a sua vida Eu imagino gente gosta Sua vida Celestão 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 Tamamo Tor. Oh 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 Obrigado.